Uma garagem tem muito mais usos do que simplesmente guardar o carro. E este jardim faz parte de um projeto de uma garagem que eu vou te mostrar no programa de hoje. E tem ainda o quadro feito casulo com a jornalista Jana Hoffman. O assunto de hoje, como aproveitar o vão da escada. Oi Simone, cá estou eu de novo para dividir com vocês um pouco das coisas que eu curto nesse universo encantado da decoração. É cada vez mais comum serviços em arquitetura, como por exemplo, consultoria para reforma, decoração a longo prazo, a distância e até ajuda para comprar um imóvel. O escritório de arquitetura, por exemplo, criou o serviço Lugar Certo, que pretende ajudar as pessoas a comprar um imóvel na Grande Florianópolis. E ainda, dois projetos de ambientes bem diferentes, o estúdio de um artista e uma enoteca. Música Música Esse ambiente, ele foi projetado para receber amigos e clientes. Então, não é o ateliê onde ele pinta, onde ele cria as obras. Aqui ele negocia, explica o tema ou recebe as informações que serão repassadas para a tela. Então, aqui é um ambiente meio escritório, tem uma cozinha para ele também fazer um chá, um café. Bom, o homenageado é o Luiz de Souza, ele é de Lauro Miller, aqui do estado de Santa Catarina. Ele se radicou em Curitiba, onde ele tem hoje a sede, residência e o ateliê. Então, a gente se conheceu na rede social, eu conheci o Machan dele na rede social. E a gente começou a conversar sobre um possível trabalho juntos, o ano retrasado. E quando eu fui convidado para fazer esse ambiente, a primeira pessoa que eu pensei foi no trabalho do Luiz. Música O Luiz esteve aqui no ambiente antes de começar qualquer processo. Então, ele sentiu o piso da madeira bem forte. Eu pedi para ele retratar, para dar essa continuidade na tela. E a gente também fez uma pesquisa de ângulos. Eu pedi para ele alguns elementos que ele conseguiu colocar na tela. Mas o mais importante é que aqui tinha um buraco no chão, onde tinha uma escada helicoidal, que dava para o primeiro pavimento. E ele olhou essa escada e falou assim, eu tenho que botar ela na tela. E ele colocou. Música E os quatro quadros que estão aqui atrás, que são figurativos, de pessoas, de rosto, E estão se maquiando para entrar em cena no quadro maior. Então, são personagens do quadro que ele criou depois em grande escala. E o incrível é que ele fez esses cinco quadros em 40 dias. Música Música A madeira foi um elemento bem forte. Então, eu fiz algumas misturas nas estantes e no próprio mosaico, na parede do fundo. Então, ela abraçou o conjunto todo, ficou mais harmônico. Música A parte que eu fiz mais alta para dar um movimento no ambiente, eu acabei colocando uma textura vinílica para fazer um contraponto com o piso original, que é de madeira. E eu usei couro, alguns tecidos mais acolhedores também. Então, assim, foram alguns pontos estratégicos para a gente se sentir bem dentro do ambiente. Música Música